E tem muita gente que pediu pra você falar um pouco do acidente dos Mamonas. Foi um acidente que marcou a turma aí, né? Foi um... É, pra mim esse é um acidente trágico por várias razões. Primeiro porque eu gostava muito da banda. Gosto até hoje. Eu ouço o Mamonas Assassinas muito, assim. Tavam no auge, né, cara? Uma banda que durou tão pouco tempo, né? Sim, muito. Foi um... Eles eram... Eu ainda acho muito bom o som. Gosto muito. Segundo, porque eu decolei naquele dia. Era um domingo. Eu decolei no domingo e fui pra França naquele dia. Então eu voei nesse dia. Então, assim, o Brasil ainda tava em trânsito. Como ouvido, a gente saiu numa viagem de trabalho pra Paris. Eu e o Omar Fontana. A gente tava indo pra Airbus nesse dia. Você ficou sabendo só quando chegou lá? Não, aí é um fato pessoal. Eu namorava uma menina que era repórter. Ela foi a primeira a chegar lá. Caramba! É. E aí... Mas lá você diz na Serra? Na Serra. Na Serra? É. Caramba! E aí, cara... Que terrível! É. Então, assim, foi tudo meio pessoal, assim. E ela me ligou aos prantos depois, porque ela subiu, viu tudo aquilo, reportou e tal. Nossa! Ela viu os copos, aquela coisa toda. E viu tudo aquilo. Ela chegou antes do resgate. Nossa! Acho que três, quatro horas da manhã, ela tava lá em cima. Tava lá no local. Ela era uma repórter... É uma grande repórter até hoje, pessoa famosa e tal, mas... E ela conseguiu, junto com o cinegrafista, subir lá às cinco horas da manhã. Ela tava lá. Antes do sol raiar, ela já chegou e viu tudo aquilo. Então, a narrativa dela foi uma coisa muito impressionante. E foi um erro difícil de entender, porque os pilotos tinham uma certa experiência, né? Foi erro de quê? De comunicação ali? Na verdade, foi uma série de erros. O erro principal foi que, quando você faz uma arremetida, você tem a carta de arremetida que diz o que você tem que fazer. Altitude, proa, tempo que você vai balançar proa, velocidade, qual procedimento. Eu chego em tal altitude, chamo a torre e pá, pá, pá. E Guarulhos foi comunicado e deu a instrução, curva direita. E aí, o controlador não foi assertivo em relação a ver o que tava acontecendo. O jato entrou em curva à esquerda e voou de encontro à serra, ao terreno. Que é um erro que é difícil de entender por que aconteceu, mas aí... Mas o jato entendeu errado? Foi isso? Ou não dá pra saber? É difícil de entender por que ele fez aquilo. Mas aí a gente tem que levar em consideração fadiga, a vontade de chegar, pouco repouso, talvez... Numa análise criteriosa, se analisa 59 mil fatores para chegar à conclusão. Resumo. Uma tragédia horrorosa, com uma causa muito banal. O que acontece não é no aeroporto dos Cafundós da Serra, é Guarulhos. Exato. Você fala, pô, você nunca pousou em Guarulhos, vou ver, eu não tenho esses dados, mas provavelmente cada tripulante dos dois que estavam na cabine devia ter pelo menos 50 operações em Guarulhos, ou 500 operações em Guarulhos. E aí ele não pode... Porque a torre, você falou que ela falou certo. Sim, a instrução é a curva direita, né? A curva direita. Assim, arremeta, suba para a altitude de tal, que eu não lembro mais, inicia curva direita e entra no procedimento padrão de arremetido. Entendi, entendi. Falou, siga a receita do bolo. O cara falou, beleza. Pegou a receita do tomelete, aplicou e... E esse tem caixa preta, foi recuperada e tudo, né? Ele não tinha o CV... Eu acho que ele não tinha o CVR, que é o Cockpit Voice Recorder. O que tem é a gravação do solo com o piloto. Entendi. Posso estar enganado, mas eu nunca vi o CVR. O que eu lembro é que eu trabalhava numa empresa que fazia comercialização do Learjet, né? Que era um modelo, Lima, Serra Delta, um Learjet 25, o cara havia um envolvido no acidente. E como eu trabalhava com uma pessoa... Por sinal, vou almoçar com ele domingo. Mas eu trabalhava com uma pessoa que vendia os Learjets no Brasil. Ele teve acesso a toda a investigação e tal. E ficou comprovado que a desaceleração do jato no impacto foi de 62 gravidades. Nossa Senhora! Só para você ter uma ideia, as poltronas que mais resistem à desaceleração são 16 gravidades. O que é isso? Então foi quatro vezes mais do que o limite máximo que uma estrutura pode aguentar. O corpo humano já fica... Mais de 10G já é horroroso. Foi 62. Então o estado da destruição foi devastador. Mas por quê? Estava tão rápido assim? Estava rápido e bateu um paredão. Não é um paredão, mas assim... Por exemplo, teve um Boeing da Transbrasil que caiu em 1980 em Florianópolis. Mas ele entrou voando numa montanha, mas ele primeiro começa a perder energia quando a asa começa a bater em árvores. Então você começa a ter uma dissipação, uma troca de energia. Tá. Aí ele realmente... Aí quando pega na árvore ele perde o eixo. Aí ele começa a fragmentar. Mas aí não é tantos dias assim, né? Não é tantos dias assim, porque você vai perdendo energia nesses impactos sucessivos. E nesse acidente da Transbrasil, no final tinha 58 a bordo, morreram 55 e escaparam 3 com vida. Caramba! Mas é um avião que entrou voando numa montanha. Mas como ele foi fragmentando, a energia foi sendo dissipada e deu alguma chance de sobrevivência. imediatamente após o acidente devia ter pelo menos umas 15 pessoas vivas em diferentes estados de gravidade, mas estavam vivas. Isso as testemunhas da época comprovam. Mas, por exemplo, aquele acidente da VASP na Serra de Pacatuba, no Ceará, que o outro Boeing 727 entrou voando numa montanha, ele pegou uma montanha praticamente... De frente. De frente. Aí, assim, o maior pedaço humano encontrado no VASP foi metade de um torso. Caramba! Isso aqui. Entendi. Porque, assim, é uma destruição explosiva. Os Mamonas foi uma coisa muito parecida. Que loucura! Então, infelizmente foi isso. Mas fugimos da pergunta aí, né? Não, mas é isso mesmo. O pessoal quer saber qual é a sua experiência com as... Não é pena. Isso é uma tragédia muito chata. Não é pena. Não é pena. Obrigado.